Miguel conta que é filho de Ludovico com uma cigana e garante que só revistou a casa de Ana Francisca em busca de uma prova, pois sabia que iria precisar ajudá-la. Miguel mostra as cartas que Ludovico mandou para sua mãe uma foto com ele. Ana acredita em Miguel. Beto chora quando Marcia avisa que vendeu o salão. Margarido sofre de dor. Jezebel manda Sebastião pegar o novo cozinheiro. Guilherme avisa que para investigar os documentos com a assinatura de Ludovico na cidade onde Miguel morava, vai ser preciso muito dinheiro. Ana Francisca garante que conseguirá o dinheiro com a venda do chocolate. Danilo se recusa a dar dinheiro para a investigação quando Guilherme pede. Laerte, o novo cozinheiro, prefere ser chamado de Lael, mestre patissier e garante que quer ser tratado como rei. Ana Francisca não sabe o que fazer quando Margarido avisa que não poderá fazer os chocolates porque está em privado e em repouso. Ela é uma踏cumbra. De envision конце. Ainda são cassemos no negócio. Ela é uma踏cumbra. Ela é uma estrada de ler. Para ver que é uma espécie com as frias de tuver. Para ver que é uma espécie com as frias de caro de controle.